Isso aí, meu irmão, deu play, a gente tá aqui ao vivo com o Brito Podcast mais um e mais um papo com esse parceiraço, esse amigo que eu tenho aqui no Rio de Janeiro, Tiago Soares. Vamos direto, não precisa nem fazer suspense, vocês sabem que ele já tá aqui, né rapaziada? Isso aí, Joe. Eu só vou pedir pra vocês o seguinte, participem, mandem as perguntas, não tem problema nenhum, quanto mais vocês participarem, melhor. E se inscrevam no canal, tá bom? A gente colocou até observação aí pra galera que comentar ter que tá inscrita no canal, tá bom? É uma forma de vocês ajudarem a gente aqui. Outra coisa bacana também é o seguinte, se você quiser comprar os produtos do canal, a gente vai fazer aquela propagandazinha logo pra vocês. Tem o link da loja virtual aqui na descrição, aí você pode comprar esse moletom maneiro, você pode comprar o boné, pode comprar essa bolsinha aqui, que vai chegar pro Tiago, mandar um de presente lá pra ele. Ah, isso aí. Show the bagzinho aqui, pra você tirar aquela onda nos pagodes, colocar aí o celular, cartão, todas essas paradas que você tem que carregar aí nos carregos. Sua arma. É, moleque, vai, quem gosta aí daquela, enfim, leva. E é isso, rapaziada. Mais um papo aqui com o Tiago. Rogério, antes disso, tamo junto de novo, hein? Vamos nessa, Brito. Vamos nessa, vamos nessa, Brito. Fica ligado aí nas perguntas, o Rogério tá acompanhando tudo. Pode deixar, eu só preciso ligar o microfone aqui, que direto eu esqueço, mas vamos nessa. Isso, é isso aí, meu irmão. Quem sabe faz ao vivo. E aí, Tiago? Como é que você tá, meu querido? Pô, mano, suave, né? Hoje a gente tá... Tá com uma notícia que não foi muito boa, não é nada boa, na verdade, né? Acabou de acontecer, né? Pra galera que vai ver depois, né? É, a gente acabou, acabei de acordar recebendo a notícia do, felizmente, do falecimento da nossa querida Marília. E aí, a gente vem no carro pensando, né? Tipo, cheguei aqui falando disso contigo, né? Esse é o nosso dia a dia, né? Não o jato, né? Mas esse translado de um lugar pro outro. A gente fica muito, muito tocado com essa situação, porque a gente sabe como é que é o íntimo, assim, né? Das nossas famílias e tal. E a gente fica imaginando como é que tá a família dela, os amigos. Filhos, essas coisas, assim, é... Bem triste, mas também orando muito pra que ela faça uma passagem em paz, porque foi uma artista, assim, que eu, particularmente, acho que o Brasil todo, né? Admirava muito, gostava muito. E ela gravou duas músicas minhas e eu não tive oportunidade de conhecê-la, pessoalmente. E a gente fica nesse... Sim, abatido, né? É, fica complicado, velho. Quais as músicas que ela gravou, senhor? Ela gravou 12 horas com o Dilcinho. As duas foram feats, né? Gravou 12 horas participando com o Dilcinho e agora, recentemente, Amor Falsificado com Menos é Mais. E, pô... Ela que era uma pagodeira, assim, né, velho? Pois é, né, cara? E gostava pra caramba, né, velho? Aí, mas, né, vamos mudar de assunto, porque esse assunto é tristão. Galera que vai ver depois... É, é complicado. Mas, enfim, rapaziada, eu também, enfim, desejo que Deus conforte o coração da família. A gente que tem filho pensa muito nisso, né, cara? Porque fico uma criança de menos de dois anos de idade. O Rogério aqui que tem filho pequeno também, tava bem emocionado agora há pouco. Enfim. Thiagão, é... Cara, primeiro, parabéns pelo projeto que você lançou. Inclusive, teve participação de uma galera e, porra, eu curti muito. Muito bem gravado. Foi gravado onde? No centro? Foi gravado aqui no 2R Estúdio, aqui do outro lado da rua. Pô, pertinho, né, velho? É, pertinho aqui agora da nova base do Leandro. É, cara, foi um projeto que eu pensei durante o auge da pandemia ali, né, quando a gente foi obrigado mesmo a ficar em casa, todos nós. E aí você fica em casa e, bom, pensar em quê, né? Pensar em trabalho, pensar no retorno, a gente só pensava nisso, que agora tá começando a acontecer, né, de maneira bem responsável, graças a Deus. E aí eu falei, cara, pô, ficava com o violão o dia todo e batendo o violão assim, os acordes, aí lembrava uma música, aí lembra outra, lembra outra. Pô, mas essa aqui, se eu encaixar com essa e com essa, dá um bloco maneirinho pra gente cantar. Falei, cara, vou gravar um projeto e eu bebo, né, todo mundo sabe, né? E aí, porra, lembrei dessa, porra, dá vontade de beber e, porra, todo mundo canta e pra lembrar, beber e cantar e foi. O nome ficou esse. E aí quando a gente pôde vir a gravar, né, óbvio que gravamos sem público devido a tudo, e saiu esse projeto aí, cara, que eu tô super satisfeito, assim, eu acho que de, óbvio que o projeto mais recente da sua carreira, com certeza, ele é o que você mais ousou, né, o maior, né, porque a tendência, né, da gente, assim, é buscar humildemente crescer, e aí, é isso aí, eu acho que é o meu projeto, assim, que mais grandioso, assim, de tudo, né, de estrutura, de... Eu chamei participações, assim, que eu já tinha vontade de cantar com eles há muito tempo, né, todas as participações que eu chamo, que eu já chamei no meu trabalho, são pessoas que eu admiro, que eu curto, e nesse não foi diferente, né, pô, eu chamei assim, de idade dele, mas a gente, assim, que é um pouco mais novo, tem ele como uma referência, e eu não sou diferente. Essa semana, que a gente tá gravando com vários, né, eu não lembro quem falou, mas alguém disse que ele é exatamente o elo entre os mais antigos e a galera mais nova, porque ele meio que tá navegando pelos dois lados. Na reintressáfora, ele tá na reintressáfora, né, cara. Ele não é velho, mas ele também agora não é mais um garoto, né, então ele tá ali naquele lance de ídolo acessível, sabe, assim, eu costumo dizer isso, porque ele é muito bom de resenha, é muito generoso, né, cara. Dá uns toques também, ele dá uns toques, bate um papo assim. Dá, o Xande dá expurro. É mesmo? Pelo menos em mim dá. Rapaz, mas ultimamente não tem dado não que eu tô andando direitinho. Mas ele é meu parceiro, né, cara, e é um cara que eu... A gente já falou isso aqui outras vezes, né, vamos tentar não nos repetir nos assuntos, né. Mas inevitávelmente acaba repetindo uma coisa ou outra, né, que muita coisa a gente não lembra do que a gente falou também. Inclusive, da outra vez a gente bebeu, né, hoje nós não vamos beber, espero eu. Assim, espero. Não durante. Não, fiquei já estranho que eu abri ali e falei, pô, Leandro, tem um refrigerante aí não? Que eu tava cheguei cheio de fome. Aí, tem um refrigerante, pô, foi abrir. Caiu latinha. Tem uma água, só essa aqui que eu peguei, e 376 latinhas. E aí, o Xande é... Voltando ao assunto, né. Junto com o Revelação, lógico, né, que a gente não pode deixar de falar também. É o grupo que fez a gente, pelo menos eu e uma galera que eu conheço, querer fazer o que tu faz hoje, né. Que é cantar, viver de música. Eles democratizaram o pagode de uma maneira que a gente não precisava mais de bateria. E, bom, já falamos disso. E, pô, hoje a gente poder ter acesso tanto ao Xande quanto ao Revelação é do caralho. E o Xande tem esse lance de ser um pouco pai da gente, assim, né. Pelo menos comigo ele é um pouco assim. Porque o Xande é amigo do meu pai, tá ligado? Ah, é? Tem essa história da capixosa de Pilares. Que meu pai é de lá da capixosa, de raiz mesmo, de capixosa, assim. Raiz que eu digo há muitos anos atrás. E o Xande ficava lá moleque. E o Xande fala que tinha medo do meu pai. Pô, eu tinha medo do teu pai, rapaz. O teu pai era uma pega. Eu falei, não, meu pai é maneiro. Aí ele é amigo do meu pai, assim, ele adora meu pai. Meu pai adora ele. E quando eu contei pra ele que meu pai era meu pai, que ele já me conhecia sem saber que meu pai era meu pai, tá ligado? Sim, sim. Ele, porra, tá maluco por isso que tu é louco desse jeito da cabeça, rapaz. O teu pai, porra, teu pai era uma pica. Então, assim, tem esse lance dele tomar uma certa conta de mim. Quando eu lembro quando eu saí do grupo, ele me ligou e ficou uma hora e meia comigo no telefone. Ele tava no aeroporto com o Revelação voltando de algum lugar na época. Aí ele não tinha saído do Revelação ainda, né? Não, ele saiu um pouco depois de mim. Um pouco depois, né? Eu não sei se foi um ano ou alguns meses, mas ele ainda tava no grupo e ele me ligou. E falou, cara, e aí? O que que houve? E ficamos uma hora e meia trocando ideia. Aí ele me... Me instruindo, assim, de como eu deveria agir em certas situações e tal. É um cara que eu sou muito grato. Que maneiro, né? Que a gente fala tanto nesse lance de união, união, né, velho? É bom falar desses papos, né, cara? É, porque tem muita coisa que acontece no meio, assim, no âmbito pessoal que a gente nos põe, né? Como isso, né? Assim, o Xande é muito generoso, cara. Esquece, é um ídolo, assim, generoso pra caralho e acessível. E uma inspiração pra mim também, sabe? Assim como os mais antigos e alguns jovens também. Eu tiro algumas coisas deles, assim, e quero fazer igual, cara. Não é nenhuma vergonha. Não digo copiar, mas é seguir aquele exemplo ali, né? E o Xande tem isso, assim, de ser um cara do povão, assim, de ser... Tem capa nada também, maneiro pra caralho. Aí eu chamei o Xande pra gravar. Qual música vocês gravaram mesmo? Gravamos um popurri de Garçom, do Reginaldo Rossi. Garçom aqui nessa mesa de bar. Com Deixa Eu Te Amar, da AGP. Sim. E Mulheres, do Martim da Vila, que é uma música que eu não podia deixar de gravar, que eu amo de paixão. Você e a Adélia que gravaram. É. Deve esse rolo, né? Mas eu... Eu pedi o certinho e deu tudo certo. Eu dei os créditos. E aí, pô, o Xande foi lá e, pô, tomou umas garrafas de vinho lá, que agora ele bebe um vinho e ficou à vontade, assim. Cara, o Xande é um exemplo, assim. Sem pressa, não agulhou momento nenhum. Ah, eu tenho que ir embora, eu tenho que... O cara cheio de compromisso, ficou lá à vontade, ficou conversando depois, versou comigo, depois no camarim, na resenha, e... Caralho, assim, conta história. Eu gosto de gente assim, que vai contando história, daqui a pouco, quando vem, a gente lembra do samba. E foi do caralho. Que bonito. E aí, chamei o Vitinho também, que é um... Que, pô, dispensa apresentações, né? Um cantor fantástico, assim. Cantar demais e... E o Vitinho tem uma... Eu encontrei com ele essa semana, nós fizemos um show junto. E a gente tava conversando sobre uma parada que é engraçada, assim. Ele canta um samba mais romântico, né? É, swing, assim, é uma parada do caralho, assim. Uma linha que ele mesmo escolheu ali pra seguir. Ele conseguiu fazer uma coisa muito difícil, ao meu ver, que é virar aqui no Rio, cantando música de swing, tá ligado? Sim, sim, sim. Não que o Rio não aceite, mas, assim... Já tinha um tempo que não aparecia ninguém fazendo isso, e ele... Pô, deu super certo, acho maneiro. Ele até fala, né? Que teve gente que falou, porra, mas swing... É, ele me contou essa história. Cara, tem que gravar os pagodes e tal. Ele, mano, vou aqui e... Caralho, assim, essa personalidade eu admiro. E é muito disso, né, Tiago? Do cara acreditar na proposta do trabalho e seguir, né, cara? É total, irmão. Porque senão nós vamos ter mais genéricos do que originais, né? Sim, sim. Sim, se todo artista que surgir for seguir o que tá dando certo e não for a verdade dele, vai ser todo mundo a mesma cor dele, válido de alguma porra, tá ligado? É. E aí a gente tava trocando ideia que como a gente consegue... Nós fizemos um show juntos e, cara, foi lotadaço, foi muito maneiro lá em Rocha Miranda, ali, a Coelho Neto, Rocha Miranda ali. E a gente falou, cara, engraçado como cada um canta um estilo de samba diferente, né? Óbvio que tudo é samba, não tem essa divisão, mas a gente consegue falar com o mesmo público, tá ligado? Isso é maneiro, né? O Vitinho hoje, pra mim, é um dos reis da rua. Ele conversa com o povo da rua, assim, de uma maneira inexplicável. E o meu trabalho também, conversa com o povo da rua, assim, né? E o Vitinho foi um cara que... Não o primeiro, mas assim, um dos caras que entendeu a internet sobre usar muito bem, né, cara? Cara, pra mim, que eu me lembro... Eu posso estar falando mó merda aqui, tá ligado? Que é uma especialidade da casa, tá? Mas, assim... O primeiro que eu me lembro, assim, que conseguiu dar uma reviravolta na vida com a internet. Mas trabalhando a internet ali, sabe? Sim, sim. Foi o Vitor, cara. O Ferruge também, talvez, né? Mas que eu me lembro agora, assim... Se eu tiver também equivocado, me perdoe. Mas eu me lembro bem do Vitor... Tendo um boom, assim... Ele fazia umas versões, voz e violão ali na internet, viralizava pra caralho. Pô, era do caralho. Ele ia com o Baíca lá pra praia, lá no recreio, e sentava e no pelo mesmo. Tinha negócio de voz e violão que grava e depois faz só a mímica. Não, dele era no... Era a Vera. No rabo do macaco mesmo. E ia, irmão. E era do caralho, assim, cantando uns pagodes. E esse tipo de conteúdo, praticamente, ele foi um dos primeiros a fazer, assim. E nem tinha o TikTok ainda, né? Que hoje a gente tá viralizando muita coisa, né? Se tivesse, ele talvez teria alcançado ainda mais pessoas, né? Hoje a gente tá um pouco refém do TikTok, né? Porra, e que pode ser um problema, né? Eu componho com uma galera que não é do samba, que a galera já tá começando a mirar no TikTok, assim. Cara, pô, essa música vai virar... Não mirar, que eu digo, mas assim... Já começar a idealizar, né? Tipo, pô, essa música vai viralizar no TikTok. Vamos fazer um refrão que tem uma coreografia pra galera fazer. É, né? Hoje eu tava lendo que... Hoje não, esses dias eu tava lendo que das 50 últimas músicas que foram top 50, se eu não me engano... As últimas músicas que foram top 50, só duas não viralizaram no TikTok. Então, é uma nova... Tá tipo ditando a onda... É, uma nova plataforma pra gente se especializar, né? E tomara que o samba não demore. Sim. Porque eu acho que o samba demorou um pouco pra entender as plataformas, esse lance dos streams, né? Agora que a galera tá trabalhando mesmo em cima disso, quando a galera do rap já tava... Uhum. Voando, a gente ainda tava meio que entendendo, assim. Tomara que a gente não demore, assim. E é um papo que eu até tive aqui com o pessoal do Sorriso Maroto, que assim, a gente precisa entender a melhor forma da gente usar aquela plataforma. De como colocar o samba nisso. Exatamente. Isso é muito delicado. Porque não necessariamente a nossa onda vai ser a mesma onda que, por exemplo, a Pisadinha utiliza. Lógico. Talvez a gente vai usar a mesma plataforma de outro jeito, né, cara? Isso aí é um desafio, né? É adaptar, né, cara? Tá vendo que sem beber a gente fala coisas mais inteligentes, né, cara? Pô, beber não é uma tristeza, né, pô? Eu tava falando isso pra tu, né, aqui. Você falou, ah, mas quando eu bebo o meu raciocínio fica lento. Aí eu falei, cara, eu não sei, porque eu vivo mais bebida do que puro. Agora eu não tô bebendo mais tanto. Vou contar um negócio pra galera aqui, vou confessar. Que graças a... A galera também, né, galera, é parte disso. Eu não tô mais podendo beber tanto. Isso tá me deixando um pouco assim, porque... Por exemplo, essa semana, né, nós tocamos quinta, sexta, sábado, domingo, dois no sábado, um no domingo, aí viajamos pra Vitória, voltamos, fizemos show na terça. Só tive a quarta de folga. Falei, pô, melhor eu não beber. Porque eu não sei tomar uma cervejinha, né? Não tem limite. Eu não tenho essa opção. Incorporo o Alexandre da viagem em mim, vamos embora, aí quando vê... Aí eu não bebi. Aí quinta, ontem eu já toquei, hoje vim aqui. Vou tocar, amanhã eu tenho dois, né? Não, tem um viagem. Viagem assim, né? Vou aqui em Macaé, que é um... Sim. Não é longe, mas também não é rápido assim. E domingo tenho dois, aí descanso segunda, terça toco, quarta descanso, quinta toco, sexta vou pra Santa Catarina. Resumindo. Trabalhando pra caralho. É, aí eu estou sem tempo para o meu esporte favorito. Porque bebê e tocar... Que é o alcoolismo livre. Bebê e tocar, tu não curte, né? Cara, eu até... Atrapalha assim? Não, o meu problema é o dia seguinte, velho. O dia seguinte é que é do caralho. Que eu acordo com aquela sensação de tipo, meu irmão, onde eu tô? Caralho. Não, cara, e também tem o lance do desgaste vocal. Querendo ou não, agora falando sem brincadeira. Eu falei isso da outra vez, né? O negócio de cantar nunca foi muito o meu objetivo, né? Acabou indo e agora já tô gostando. E tô buscando melhorar, né? Assim, eu tenho total noção das minhas deficiências e minhas falhas. E tô procurando melhorar, assim. Tô procurando buscar ajuda com profissionais pra dar uma melhorada, né? Pra cantar melhorzinho, mais afinadinho, né? Errar é humano, né? Mas é se a gente puder diminuir. Aí, eu tô nessa minha busca. Aí eu já descobri que o álcool resseca o negócio aqui. Entendeu? Não ajuda. E eu também tenho um bagulho de perder o volume. Depois que eu já tomei uns quatro doses, eu já tô falando, ah, vambora, cara. No dia seguinte eu posso dizer, meu Deus, o que é que houve? E aí não dá, né, cara? O público que tá pagando ingresso pra ir lá assistir, que tem bom respeito com isso, ele não merece me ver lá rouco, enganando. Então eu procuro estar sempre bem pra apresentar um trabalho melhorzinho pra galera. Não, e nessa rotina que você tá, né? Porque tu tá agora com essa retomada, deve aumentar ainda a carga de shows, né? Cara, já aumentou, assim. Já aumentou, né? Porque eu me lembro que antes de parar tudo, nós fazíamos uma média de 10, 12, 15 shows no mês. Agora estamos fazendo uma média de 20 e pouco já. Caramba. E lugares maiores, né? Mais gente. É, eu tô percebendo isso. Te seguindo eu vejo que tu tá tocando cada vez pra mais pessoas, né? Que loucura, né? Que maneiro, velho. Quem diria? Puta que pariu. Não sei quem é mais maluco, eu ou o povo, né? Tô brincando. Cara, mais gente, assim, né, cara? E a responsabilidade aumenta, né? Pô, graças a Deus a gente já não faz show vazio há bastante tempo, assim. E onde bota lugares que a gente já tocou vazio, tá ligado? Agora já tá. A gente volta hoje o bagulho cheio, assim, passa a mão ao filme, tá ligado? Nesse dia desse show do Rocha Miranda, que foi eu e o Vitinho, o cara que me ajudou a gravar o pagode no Parada 021, que era o dono do evento, tava lá. E ele olhou pra mim e falou assim, eu já sabia. E aquilo ali foi foda, tá ligado? Porque aí a gente tava numa situação completamente diferente de como a gente chegou lá. Se eu não me engano, ele era sócio do evento também, posso estar falando besteira. Era. E caralho, o cara segurou alguns prejuízos com a gente, assim, pra dar constância no pagode. Acreditando que ia virar. E ali ele tava, pô, tirando uma onda, tá ligado? Deve ter ganho uma moeda, tomara, torço por isso. Foi foda pra segurar a emoção de não chorar, tá ligado? E isso tem acontecido com a gente toda hora, cara. A gente ia a lugares, assim, que a gente costumava ir toda hora. E hoje já tem uma pessoa pedindo pra tirar uma foto, duas pessoas pra tirar uma foto, três, às vezes um montão. Entendeu? Isso já é, já é tipo assim, caralho. Tá no caminho, tá? O que que tá acontecendo já? Esses dias, deixa eu te contar, eu me mudei, né? E aí eu morava numa casa, agora eu moro num apartamento. Num condomínio de apartamentos, né? No caso. E aí eu tô lá, eu tenho um mês e pouco, dois meses. Aí esses dias chegou, eu pedi alguma coisa, uma entrega. Aí tocou o interfone lá, eu fui lá, atendi, eu falei, pois não. Aí o porteiro falou, senhor Tiago. Eu falei, pois não, meu amigo. A entrega de não sei o que, não lembro o que que era, se era iFood, não lembro. Não sou propaganda, né? Foi mal. Entrega aqui que você pediu. Falei, não, pô, irmão, pode liberar pra mim fazendo um favor. Aí ele, claro, é o príncipe do álcool, né? Eu falei, tá ligado. Então essas coisas assim. Pegou, né? Pegou esse título. E isso foi sem querer, né, cara? Isso foi sem querer, né? Sabe dessa história? Não. Foi sem querer, pra nego não achar que eu me auto-intitulei qualquer porra. Teve o 7 de setembro, né? Que é independência do Brasil, né? Aí, pá, dia vai, dia vem, vambora, internet. Chama na rolada aqui no Instagram, vambora. Daqui a pouco me marcaram no bagulho, uma página, um neguinho pagodeiro. Eu vou deixar, essa propaganda eu vou fazer. Moleque é sanguebão, lá de Bauru. Até o Instagram dele caiu, aí depois ele reclamou. Até tentei lá ajudar ele a recuperar, mas deu ruim mesmo. Ele vai só até um alerta pra galera. Tem muito cuidado com esses links que chegam. Tem gente que clica e aí passa os dados, foi o que aconteceu com ele. Depois perdeu acesso, já era, aí recomeçou. Falar nisso, galera que me liga, eu não sou o senhor Ubirassi, tá? O meu número aqui era do senhor Ubirassi. O senhor Ubirassi deve ter botado pra fuder aqui, ó. Senhor Ubirassi. Toda hora alguém liga. Títulos Itaú. Caralho, nego empurra muito no Ubirassi, meu irmão. Serasa. Ó, não sou eu, graças a Deus. O Ubirassi, não sou o Ubirassi. Então, se o Ubirassi deve ter dado a senha pra alguém, alguém foi lá e... Aí, voltando pro assunto, 7 de setembro, o Neguinho Pagodeiro fez uma postagem, que ele botou a minha, cortou assim, né? Fez aquela montagem, tirou só aqui, meu, pra cima. Botou no corpo do Dom Pedro, tá ligado? E postou assim, em 7 de setembro de 1892, deve ter sido isso, gente. Eu sou burro, né? Nas margens de um... Não, num bar em Caxambi, Dom Tiago Soares gritou, estou a álcool. Pô, eu achei aquilo engraçado. Repostei no meu feed e botei assim, sou eu mesmo, o príncipe do álcool. Que se eu não tô enganado, o Dom Pedro era um príncipe, não é isso? Sim. Pronto. Foi aí que escaralhou a porra toda. Mas eu tô gostando, rapaz. Eu nunca pensei em ser da realeza. Agora eu sou da realeza do álcool, né? Aí eu vou num lugar, esse dia eu fui no jogo do Flamengo. Aí eu e meu filho Igor, que toca na minha banda, do Band, né? Aí, pai, vamos no jogo, vamos no jogo, vamos no jogo. Eu, caralho, vamos, foda-se, fomos. Aí tem o barzinho dos Chicos ali, né? Perto do Maracanã, que é onde fica uma galera ali do Flamengo ali. Aí eu fiquei lá naquela sacanagem. Aí eu encontrei o Beto Negra, que fez o samba da beija-flou comigo. Aí ele vem pra cá, fica perto da gente ali com o pessoal da... Não sei lá que torcida que era. Eu falei, vamos embora, o que se for. Quando eu fui passando no meio do povo aqui, que é igual carnaval, cheio pra caralho. E aí eu começo a agitar, príncipe do álcool, príncipe do álcool. Aí o Igor botou a mão em mim, que eu falei, caramba, calma, cara. Aqui é meu povo. Deve aqui, deve aqui. Não, e eu fui só dando tchau aqui, né? Parecia o Zeca Pagadinho e eu marquei de sapucaí, tá ligado? Vambora, isso aí, vambora. Eu já tava com a minha cerveja na mão mesmo. E assim, velho. Eu ganho cerveja, cara, no camarim. Cara, o Felipe tá ali, que não me deixa mentir. Vamos fazer um show em Vitória essa semana. Do nada entrou um camarada e dizer também que os meus fãs, a galera que curte o meu som, a maioria é homem, né? Pois é. Isso é muito maneiro, mano. A maioria é esmagadora, assim mesmo? É, faz uma diferença, assim. Tem uma diferença, assim. Até nos números, assim, tipo, de... De Instagram, de Instagram total. A maioria é homem. A última vez que eu olhei isso, que me mostraram isso, se eu ficar fuçando aqui, eu acho. Era 60 e poucos por cento de homens, assim, e 30 e poucos, 39 de mulher, 38, parada assim. E isso é bacana, né? Assim, de uma certa forma, porque o homem é sincero. Não que a mulher não seja, pelo amor de Deus. Caralho. Mas é que esse carinho do homem é muito sincero, assim, né? É porque pra um homem ter um outro homem como ídolo e tal é mais difícil, né? Tu vê que é... Porque, assim, não é sincero o que eu queria dizer. É que, tipo assim, o homem deixa a vergonha de lado, deixa aquele bagulho do... Tá ligado? A mulher não, a mulher já demonstra, né? Assim, pô... O homem é mais fechadão, né? É, o homem é mais fechadão. Então, pra acontecer isso, é de se admirar. É, é. E aí, eu tava fazendo um show, entrou um malandro lá pra tirar uma foto comigo. Pô, Serol, o príncipe do álcool, ele trouxe pra você. Pô, o cara, trouxe uma brama, geladinha, bolsa, assim, me deu. Aí, eu tirei até uma foto com ele, assim, com a cerveja. Bebeu? Bebeu a cerveja? Não, cara. Eu te falei que eu não tô dando uma cerveja. Eu fiz um negócio dos exames aí, também, né? Te falei, essa porra. Porra, esse dia passei mal do nada. Deu uma febre do caralho. Aí, eu falei, pô, mano, tô morrendo. Aí, liguei pra minha irmã médica, doutora Monique. Falei, Monique, vou aí terça-feira. Fui lá no bagulho lá, então. Porque ela trabalha lá. Ranquei seis tubos de sangue, meu irmão, caralho. Aí, não deu muita coisa errada, não, graças a Deus, né? Vocês vão ter que me aturar por mais um tempo aí. Mas aí, eu vou dar uma segurada, porque eu tô precisando dar uma... Eu tô com o negócio do ácido úrico alto. Tem que cuidar mesmo. De álcool, né? É. Ontem mesmo, eu já tava com uma dor aqui no... Como é que chama? No calcanhar. Aí, é a tal da gota, né? Tô igual velho. Aí, cara. Aí, eu tô dando uma seguradinha também. Aí, tô aproveitando que eu tô trabalhando. Tem que segurar mesmo. Aí, vou botar as coisas no lugar e... E volta, com força total. Mas até aproveitar, Tiago, pra passar os recados da galera aí, né, Rogério? Vamos trabalhar um pouquinho, Rogério? Mais ainda? Mais do que a gente tá trabalhando, inclusive? Deixa eu ler junto aqui, que é bem bacana. Vamos nessa, vamos nessa. Diga aí, Rogério. Vamos nessa, Brito. Olha só. Bom, muita gente aqui mandando um alô pro Tiago, a galera comentando aqui do Príncipe do Álcool. Vamos lá, olha só. Brito, o Celerino Batista mandou aqui o seguinte, contribuiu com 10 reais, né? Sim. E a gente agradece imensamente. Ele diz assim, fala, Serol. Fui no Rio de Janeiro, em fevereiro, pronto pra ir no teu show. Mandei mensagem no Insta. Mandei mensagem no Insta do Big. Ele passou o nome do local, era Barril do Meier, acho que é isso. Fui bater na Vila Valqueire. Aí ele se diverte aqui, dá risada. E aí ele diz, me lasquei. E aí ele diz assim, São Luís do Maranhão te aguarda. Que isso aí, coisa boa. Pô, que maneiro, cara. São Luís do Maranhão também é um lugar que eu tô doido. Na verdade eu tô doido pra ir em tudo que é lugar, né? Porque eu fiquei um tempinho sem lugar nenhum, né? E aí, pô, eu queria deixar um beijo pra galera de São Luís. E ao Celerino, né? Celerino. Celerino. Celerino Batista. O Celerino já acompanha a gente de um tempo, né? Da época do auge do anonimato, né? É mesmo. Ele tava com a gente, é. Então, tem uma galera que eu não esqueço não, que tava com a gente na... Na... Na ralação. É. Não que a ralação não continue, né? Mas assim, mesmo no começo da ralação. É, na época que não dava nem pra ver a luz lá no fim do túnel. Agora, de longe assim, dá pra correr bagarando. Mas assim, quero agradecer, cara. Obrigado. Você não desistiu de mim. Tamo junto. Passou uma época, antes do Rogério falar o próximo, teve alguma época que tu ficou desacreditado mesmo, assim, do agulho. E você falou, porra, não vai rolar, velho. Várias vezes. Várias. Até hoje, às vezes eu fico. Sério, bicho? Não, porque... Agora é outro tipo de... Dificuldade. De preocupação, né? Mas, de um começo, assim, primeiro... A primeira coisa que as pessoas faziam questão de esfregar na minha cara era que quem saía de grupo de pagode pra cantar solo não dava certo. Só o belo, só os picas, né? Uhum. E aí eu falei, tá bom. Não acredito nisso. É isso, cara. Depois... É... As minhas músicas, né? Também não eram boas. Não acreditei também. É... Sua música não vai tocar no rádio. Não acreditei também. Você não vai ter show. Ninguém vai te contratar pra tocar em lugar nenhum. Também não acreditei. E tudo isso... Eu tô aqui hoje provando pra eles que eles simplesmente não sabem de nada, tá ligado? É. Que... A opinião do homem é só a opinião do homem, cara. Quem decide é Deus, mano. Deus se irmã... Acabou. Não tem... Não tem barreira aqui nesse mundo que fique de pé, rapaz. É. E eu sou o cara... Eu... Eu acho que eu sou beneficiado por uma coisa, assim, sabe? Eu não gosto de falar isso, não, porque parece que eu tô me engrandecendo, mas eu não tô, não. De verdade. Eu tenho uma coisa que é muito forte, que é uma fé, mano. Eu tenho uma fé, meu irmão, que eu mesma vez me admiro, assim, de falar... Caralho, como é que eu acredito que isso vai dar certo? Então, eu acho que isso fez as coisas começarem a fazer a minha vida melhorar, assim, dar certo na minha carreira, tá ligado? Porque eu acredito, cara. Eu não faço nada sem acreditar. Eu não... Eu pego as opiniões das pessoas que são críticas, né? Ao meu trabalho ou as coisas que eu faço. E eu coloco ela assim... Eu não abraço ela, eu coloco ela assim e fico observando. E falo, pô, aonde é que tem coisa que vai me acrescentar, tá ligado? E aonde é que tem coisa que é só pra mexer no meu psicológico. Tem que saber filtrar. Porque antes eu me deixava levar muito, assim... Uma vaia, um... Me mexia muito comigo. Eu levava isso pra casa. Eu dormia com esse problema do meu lado. Hoje eu... Sinceramente... Não te abate, né? Não, não é abater, cara. É o tanto de importância que você dá praquilo, cara. Sim. Óbvio, cara. Tem críticas que vão te fazer melhorar, cara. E a crítica, ela é sempre bem-vinda. Porque a partir do momento que você não tem mais crítica, você não tá avançando, velho. Sim. Mas agora, o cara que te critica com a intenção de te ajudar é diferente daquela porrada pra te derrubar, né? Você tem que começar a saber o que é o que, cara. Exatamente. Porque assim... Tom Jobim disse uma parada que era do caralho, assim. Não é o meu caso, né? Mas acaba entrando nesse contexto, assim. No Brasil, fazer sucesso é uma ofensa pessoal, tá ligado? Pra algumas pessoas, né? Eu enxergo dessa forma. Tem gente que fica muito feliz quando acontece alguma coisa legal na tua vida. Tem gente que vibra. Tem gente que pega aquilo como inspiração pra sua história, tá ligado? A gente tem um menino que a gente gosta, eu e o Felipe. A gente gosta muito do trabalho dele, que é o Paulinho. Cantou o Paulinho. Ele abriu esse show lá de Rocha Miranda e ele ficou na frente do palco com a esposa dele, assim. O menino canta muito, tá? E ele ficou olhando o meu show e teve uma hora que ele começou a chorar. E não era um choro de... Sei lá. Quando acabou o choro, ele me mandou uma mensagem e falou Irmão, a tua história me inspira a não desistir, tá ligado? Isso é maneiro pra caralho, tá ligado? Só que tem gente que se dói, cara. E tem gente que fica esperando você dar um mínimo escorregadinha. Tipo assim, soltar todas aquelas frustrações que ela tem em cima do teu escorrego, tá ligado? É isso mesmo. Esse bagulho é muito louco, assim. Eu fico observando. Por isso que eu não sou muito refém da internet, tá ligado? Porque eu fico vendo gente que parece que paga o plano ali da internet. Só pra isso. Só pra ficar destilando frustração. Tentar diminuir as frustrações que elas têm por elas mesmas, cara. Em cima de pessoas que trabalharam e não desistiram e estão ali na busca, sabe? É foda, tá ligado? Tu perdeu o tempo do seu dia pra falar mal do trabalho de alguém. Pô, gastar a impressão digital ali no bagulho. E às vezes coisas assim questionáveis também, né? Tipo questionando o sucesso de alguém, questionando o talento das pessoas. Mas aí, Rogério, diga mais um aí, meu querido, por gentileza. Tem vários superchats aqui, mas tem uma mensagem legal que o Kaique Silva, ele tá mandando várias mensagens aqui, Brito, e tem a ver com o que o Thiago tava falando agora, né? Ele disse assim, só voltei a sonhar com a vida no samba, cantando, depois que vi o primeiro podcast com esse monstro. Olha aí, tá vendo? Que maneiro, cara. Olha aí, cara, eu costumo falar isso pra todo mundo, né? E aí acaba voltando na pergunta que você fez antes. O desistir, ele fica rondando a nossa cabeça, né? Porque é difícil. Mas é a opção mais fácil, né? Desistir é facinho, cara. Ah, não vou fazer essa porra, não. Então, cara, não vá pelo fácil, não, tá ligado? Primeiro, você tem que ter certeza de que aquilo ali é pra você, tá ligado? De que a sua vida é... O que eu costumo dizer, antes de escolher qualquer profissão, você pensa assim, o que eu abdicaria de coisas que eu gosto pra poder viver disso? Se você abdicaria das coisas que você mais gosta, se você deixaria de viver coisas que você ama fazer pra que aquilo desse certo, você tá no caminho certo, tá ligado, irmão? Você tá na sua profissão certa. E foi aí que eu descobri que eu queria, que eu, que eu, que eu era pra música. Porque não existe nada na minha vida, nada, absolutamente nada, que eu não tenha coragem de abrir mão pela música. Nada, 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 nada. Um grande amor, um dinheiro... E é algo comum, né? Porque muita gente olha pra música e diz, ah, vou fazer o que eu gosto, vai ser farra e tudo mais, mas, meu irmão, tem um lance de abdicar de muita coisa que a galera... Eu não saio mais de casa, eu não vou, mas eu não vou, como o Zeca Pagodinho falou isso na entrevista, é do caralho, eu vou repetir aqui porque eu gosto. Eu não vou ao Tivoli Park, eu não vou quase a lugar nenhum mais. Por quê? Porque eu fiquei cheio de mar? Não, porque... Não, não é por nada, é pelo meu trampo, tá ligado? Porque, vamos supor, eu posso ir a um pagode, eu adoro pagode, todo mundo sabe disso. Eu posso ir a um pagode, vou, mas aí chegar lá, se eu não cantar, eu tô errado, né? Se eu não der uma canja. Tá marreto, né? É, aí se eu der canja em tudo que é lugar, ninguém vai comprar o meu show, cara. É, é. Então, resumindo, eu perdi esse... Essa liberdade. Essa liberdade. Aí, o que eu faço? Fico em casa, jogo um videogame, faço outras coisas, aí fico lá, é isso. É, tem um lado da relação também, né? Tem um lado de abdicar, cara. Tem um lado da liberdade, você perde um pouco. Você perde um pouco N coisas, cara. Sim. Mas e aí? Você tá disposto a abdicar disso? Tem que pensar, cara. Eu não penso duas vezes, assim. Se for pelo bem da minha carreira, eu escalo o Monte Everest, irmão. Eu não tenho essa porra, não. É. E é isso. É isso mesmo. Mais um, Rogério. Vamos lá, Brito. Tem vários aqui chegando. Olha só. O samba de primeira, na segunda... Jorge Peringer, com a samba de primeira... Ele contribuiu aqui com 10,90, Brito, e depois com 1,90, a gente agradece imensamente. E não deixou nenhuma pergunta, então fica à vontade... Só contribuiu? Contribuiu, né, Brito? Que coisa boa. Fica à vontade para mandar uma pergunta aqui para a gente. É, manda uma pergunta aí, samba de primeira. Samba de primeira, na segunda. Obrigado, tá? Vamos lá. Samba de primeira, na segunda? Samba de primeira, na segunda. Bom, gostei. Belo nome. Aí, olha só, Brito. O Jaqueline Silva contribuiu aqui com 20 reais. Boa. Ela diz assim, fala, Brito, meu namorado é xará e mega fã do Tiago Soares. Ele tem um canal de composições dele, do amigo dele, chamado Luiz Felipe Paradisi e Tiago Ribeiro Composições. Seria uma honra se pudessem conferir. Deus abençoe vocês. Estamos juntos. Pede para ela mandar um direct aí, que aí a gente dá uma olhada lá no Instagram, o Tiago também. Vamos nessa. Beleza. Na sequência aqui, Brito, o Vitor Clemente contribuiu aqui com 5 reais. Muito, muito obrigado. Ele diz assim, salve, Brito. Salve, Serol. Feriado do dia 15, estarei no Rio. Com certeza que vou em algum pagode seu. Abraço. Aulas. A gente vai estar voltando de Florianópolis. E vale falar também, né, Rogério, da galera que está mandando mensagem, mas não está usando o Superchat, não tem problema nenhum. Pode mandar as perguntas. Nós vamos ler também, gente. A gente é safado. É isso. É como o próprio Kaique Silva, né? Que mandou essa mensagem bacana pra caramba, que voltou a acreditar, né? Então, vamos lá. Sextou, viado. Olha só. Sexta hoje, né? Sextou. Ah, tá. Eu também perdi a noção dos dias também. Hoje eu não vi a ave maria. Vamos embora. Diga, Rogério. Brito, olha só. O Diego Pacheco contribuiu aqui também com 20 reais. E aí ele diz assim, um dia que eu estava a álcool, show do Serol aqui no Vila do Samba em São Paulo, eu invadi o camarim com um copo de uísque, falando que queria tirar uma foto com o Thiago e com o Big, porque eles eram meus ídolos do álcool. Não éramos, não. Ainda somos, né? Pelo amor de Deus. A gente bebeu a vida toda pra isso, gente. E aí ele manda abraços aqui, se diverte, dando risada aqui. É isso, galera. O Kaique Silva está aqui mandando várias mensagens. Daqui a pouco a gente lê mais, inclusive. Isso. E continue aí, rapazada. Quanto mais mensagens, melhor. Se inscreva aí no canal, que a gente está começando esse projeto exclusivo aqui no canal do Leandro Brito. Agradecer todo mundo que já está aqui com a gente. Quanto mais comentários, mais likes, melhor pra gente, tá bom? Então faz isso aí pra gente cada vez trazer mais pessoas aqui. Thiagueira, seguinte. Teu repertório. Vamos falar do repertório dos pagodes? É o que a gente está falando dos pagodes? Vamos. E o teu repertório está sendo muito elogiado pela galera, né? Eu vejo os comentários da galera. Pô, melhor repertório que pá, não sei o quê. O repertório dos shows, dos pagodes. Você que faz ali. Qual é a linha de raciocínio sua? Cara, no começo era eu que fazia praticamente tudo, né? Eu escolhi o repertório, mexia nas passagens, fazia as passagens, assim. Hoje a galera chama de fazer arranjo, né? Mas não era bem arranjo porque eu não sou apto pra isso. Mas era meio que eu que fazia tudo assim com a galera da banda. Vamos fazer assim, 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 assim. Aí hoje em dia eu só fico com o repertório mesmo. Que aí os arranjos é o Shark que faz, né? Que é um cara preparado pra isso, sabe? Botar aquelas bolinhas lá no lugar, as notas certinhas. Faz todo mundo esse acorde aqui que fica dentro da voz. Esse eu não sei fazer. E aí eu cuido disso, né? Do repertório, que eu acho que é o que eu tenho que cuidar. E aí tu vai trazendo o que você curte, você pensa assim... É muito da minha memória, cara. É muito da minha memória de formação musical, cara. Eu sou um cara bom de memória. Isso eu tenho que me dar esse mérito, esse crédito. Eu lembro bastante das coisas. Eu lembro de detalhes, de situações que aconteceram há muito tempo. Às vezes eu falo pros caras, cara. Caralho, tu lembra disso? Pô, pior que é mesmo. Tava com essa roupa. Tá, não sei o que. Essas coisas. E aí eu lembro de épocas da minha vida. E aí eu lembro das músicas que eram estouradas nessas épocas. Assim, eu, caralho, mano. Eu cantava isso aqui pra caralho, essa época, tá ligado? Pô, mas peraí. Se eu lembro, tem uma galera que lembra também. E quem não lembra, assim, igual eu tô lembrando, quando eu cantar vai lembrar do bagulho. E são os pagodes que eu gosto, cara. São músicas que não necessariamente, na minha cabeça, vão gerar muito resultado de pessoas cantando imediatamente, mas é um repertório que eu tenho orgulho de apresentar. É isso que eu penso. Assim, caraca, pô, eu gosto dessa música aqui, cara. Pô, isso aqui é do caralho. Isso aqui é... Pô, tem uma harmonia bacana. Tem uma melodia do caralho, assim. Tem uma letra maneira. Pô, vamos botar essa aqui, essa encaixa com essa, não sei o que, não sei o que lá. Eu tenho os meus grupos, assim, que eu... Que a galera parar pra me estudar, assim, né? Vai entender como é que funciona a minha cabeça, né? Assim, é belo, sou eto, exalta, pixote, jeito moleque, tá ligado? Eu vou girando nisso, assim. Gustavo Lins, porra. Era as músicas que eu... Pô, tem uma galera, Negritude, Catinguelê, tá ligado? Essa galera toda aí. Então eu pego meio que as músicas deles, assim, que mais marcaram, que era a galera que tava mais, né? Podemos dizer assim, em evidência, né? Na época que eu tava captando essas informações todas pra mim, e colocaram ali meus pagodes, sem medo de colocar. Acho que o segredo é só esse. E tem uma parada que o Leandro Learte falou, inclusive. A outra coisa, eu tenho pavor, pavor de gravar a mesma coisa que tá todo mundo gravando. Caralho, velho. Tá cada dia mais difícil isso, né? Não, pra mim não tá, não. Eu consigo fazer mais uns 12 pagodes aí só de música boa, que a galera ainda não lembrou. Maneiro. É porque pegar... É o que eu falei antes aqui no começo, né? Pegar uma fórmula que tá dando certo e fazer igual... Você é genérico, mano. Pô, é maneiro mesmo é tu ser o original, tá ligado? Que você seja a marca que não vende tanto no mercado. Mas que quando eu quiser aquilo ali, só vai achar em você, tá ligado? E é isso. E o lance de cantar os pagodes dos outros... Não é porque dá certo. É porque eu sinto falta de ouvir. Porque muitas das vezes eu fui procurar numa plataforma digital pra ouvir, sei lá... Uma música que eu gravei, vou dar um exemplo. A gente tinha tudo pra dar certo, carinho, amizade, muito afeto... E aí eu tinha que ir lá no disco do Negritude, tocava essa faixa e depois tocava outra. E aí eu tive ideia de que quis botar ela nos blocos de músicas assim, que eu sentia falta de ouvir, que a minha galera sentia falta de ouvir. No ao vivo, na nossa batida ali, né? Com menos coisa, tocando, daquele jeito mais pagode mesmo. E foi isso, cara. E tem uma parada que eu vou falar com muito cuidado pra não ter problema. Ah, mano, também... Na moral, deixa eu falar um bagulho aqui, mano. Porra, às vezes a gente fica se prendendo pra falar as porra, porque os outros vão interpretar. Mano, interpreta do jeito que você achar, porque ninguém aqui tá falando nada com maldade nenhuma. Claro, claro. Pra fazer diferença de A, de B. Não tamo mandando letra pra C, pra D. Então é tudo conversa, cara. Claro, claro. Mas eu vou falar com muito cuidado pra galera não ter problema. Que é o seguinte, muitas músicas já eram muito bem gravadas e tudo mais. Só que existe um jeito de tocar agora de algumas... Fica a sair lágrima da vista. Foi mal, desculpa. Em algumas questões que estão diferentes, né? Arranjos diferentes e tal. Às vezes é bom você ver uma música antiga numa roupagem nova, né? É muito bacana isso também. E, inclusive, parabéns pros músicos aí também que estão fazendo arranjos fantásticos. Um abraço até pro Paulinho, meu parceiro aí, lá de Brasília, que fez os arranjos de algumas gravações que a gente fez. Maneiro demais, né? Não, Rogério? Liga o microfone, Rogério. Com certeza. Com certeza, Brito. Quase que fui pego aqui no susto, mas respondi a tempo. Isso. Manda mais um aí da galera que tá ligada aí. Vamos lá, Brito. Olha só. Agora, voltou aqui, hein? Samba de primeira na segunda. Contribuiu com mais R$27,90. Pô, obrigado demais, né? E aí, ele diz assim, somos do samba de primeira na segunda daqui de Macaé. E nós estamos aí... Amanhã. Amanhã. Olha aí. E aí diz assim, o samba mais raiz e suburbano. Manda um alô pro Tiago e amanhã estaremos juntos aqui. A galera aí do samba de primeira na segunda, hein, Tiago? Vamos tá lá. Vamos te encontrar amanhã lá em Macaé. Vamos pra cima. Acabei de falar amanhã. Olho na caixa de marcha em Macaé. Que maneiro. Tem mais um aí, Rogério? Tem uma pergunta legal aqui. Diga. Do Vitor Hércules. Ele diz assim, Tiago, essa parceria com o Leandro Brito... Esse nome eu conheço. Tiago, esse nome eu conheço. Ah, eu acho que ele é lá de Brasília, não é? Brasília, é. Ele é do bonde do Emicida. Sim, lembro dele. É, tô ligado nele também. Esse aí também, ó. Das antigas, né? Me acompanha, sei lá, desde... Daquela época do acústico que você foi lá. E antes, ele já me acompanha de antes. Ele vem desde quando eu saí do grupo. Bota fé, maneiro. Que eu comecei a prestar atenção dele na internet, interagindo com as minhas postagens e tal. Eu prestei atenção. Diga aí, Rogério. O Vitor Hércules, ele diz assim, Tiago, essa parceria com o Leandro Brito, primeira entrevista ao vivo no estúdio em Brasília, com o Thier, etc, rendeu bons frutos? Com certeza, cara. Eu acho que é ali, né? As pessoas começaram a entender que tipo de som que eu planejava fazer, tá ligado? Que é bem... A banda ali do Brito e a maneira que a gente fez é bem na essência do negócio. Sim. Do meu negócio. Vai pro banho. Se tu queria passar despercebido, eu acabei com a sua intenção. Pô, eu ia ajustar o foco aqui, meu. Não, aí... É porque eu me mexi, né? Não, tranquilo. É, você falou que eu podia. Não, tá de boa. Não briga comigo. E ali, eu acho que as pessoas começaram a ver, né? E começaram também a descobrir quais músicas eu tinha feito, né? Que também eu tinha um pouco dessa dificuldade de... As pessoas saberem que eu tinha escrito algumas músicas que eu escrevi. E ali foi bacana. Foi um clima legal, né? Teve o Pio Samba também, que foi... Sim. Que é uma música minha que eu particularmente gosto bastante. Ainda toca, assim? Você ainda toca nos balões? Não, ela não tá nesse hype, não. Ela é pra quem é... Será o raiz, tá ligado? A galera que curte mesmo dessa época tá ligada nessa música. A gente tá com o projeto de gravar um projeto novo já, né? Tá muito perto, Cruzebeck? Não, tá. A gente tá com o projeto de gravar um bagulho novo. E eu tô pensando em colocar ela porque é uma música que não pode... Não pode morrer. Não pode ficar assim, né? Perdida. A esmo. E é isso. Mas o que eu tava falando mesmo, Gertrude? Era sobre a parceria e tal. Ah, não. Sobre o... É, foi do canário, né? Deu bons fotos, né? E ali foi um clima muito bacana e totalmente despretencioso, né? Não ensaiamos. Não ensaiamos. Ninguém precisa saber. Mas agora eu já falei que é o costume do nosso canal fazer as coisas sem ensaiar. Mas aí que tá o... Aí que tá o swing do negócio. O swing tá aí. A poeirinha que faz a... Porque tem uma parada que... Até o Daria, vou acabar aqui nesse lado de Brasília, meu amigo, disse que tava gravando com o Hungria. Conhece lá de Brasília, pô. Ele já pensou se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho. E aí ele falou que o Hungria... Tu gosta, né? Ele gosta. E ele falou que o Hungria tem muito isso no samba de... Ele fala, porra, a galera do samba pensa muito e ensaia pra cara. Claro que é importante. Mas é bom também trazer o lance da inspiração, né, cara? E o Daria, inclusive, tá sempre ligado aí, né, Daria? É isso aí, meu irmão. Tá ligado sempre com a gente. E ele disse que é importante isso, cara, da gente ter essa... É, eu tô desconcentrado, gente. Desse jeito. Vamos decidir. Já não sei nem o que eu tô falando aqui. Vamos ver com esse cara, velho. Não traz mais ele, não. Tô zoando. Lê mais um aí, Rogério. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Olha só. Fui mal, cara. Não aguentei. Ah, bom, olha só, galera. O Cristiano já tá fazendo... Tem uma galera aqui, Breto, que já tá pedindo música, hein? Ah, é? Vamos aproveitar aí, ó, o violão. Então, olha só. O Cristiano pede pro Thiago tocar Calmaria. E ele disse que essa música é foda. Caralho! Caralho! Porra, eu sei que a música... Deixa eu pegar o... Tem que botar o nome nesse violão. Todos os meus instrumentos têm nome, tá ligado? Ah, é? Não, vou falar nada não. Vou falar isso não. Caralho! Meu Deus do céu. Esse aqui vai ser o Roberto Carlos. Calmaria. Essa música é... Não vou lembrar, ela é legal não, tá? Mas eu vou cantar mais ou menos. É minha, do Thiago Tomé e do Pablo. Música antiga. É. Já tava escrito, a gente não sabia. Quem duvidava, agora leva a fé. E se assusta com a calmaria. A ventania mudou a maré. Só tô seguindo a uma estrela guia. Achei meu porto, ancorei e deu pé. Já me contaram que existiria. O meu tesouro em forma de mulher. Só lembro isso. Vamos aproveitar que tá com o violão e... Vambora. Cantar uns trechinhos, né? Tu quer passar algumas composições nessa linha que a galera às vezes não conhece, não sabe que é sua? Apesar que hoje em dia a galera já sabe, já conhece bastante, né? É, cara. Tem umas músicas minhas que... É porque eu sou muito do novo, né? Do novo que eu digo assim, do... Do recomeço, sabe? Então eu tô sempre mais vidrado nas músicas que eu tenho feito agora, né? Eu não sou muito de ficar, tipo, pegando as músicas minhas que foram gravadas e colocando como medalha no meu peito e tipo, aqui ó... Gravou, gravou, vambora. Me ajuda no show pra caralho. Lógico. Mas eu tô sempre focado na próxima, tá ligado? E aí eu... Tem algumas músicas minhas que foram gravadas que eu gostaria que elas tivessem... Tido talvez um destaque maior, podemos dizer assim. Como... O Imagina Samba gravou e o... O... Swing e Simpatia. É, obrigado. Música minha é do Dineiro Ferrugem. Porque eu tinha uma namorada... Que ela ficava muito lá em casa, né? Eu não sei nem se eu posso dizer que eu tinha, né? Aí, ela falava que eu ficava muito quieto. Porque eu sou um cara quieto, como parece. Em casa eu sou. Né? E aí ela... Pô, você tá sempre em silêncio, em silêncio. Aí nós fizemos... Você vai me pegar sorrindo em silêncio Relendo as nossas conversas Você vai perguntar o que eu tô fazendo Eu não vou responder Mas também vai notar meu olhar marejar Se disser, vou embora Diz quem é que não chora Quando gosta como eu gosto de você É que eu sou calado, o amor não se engana Eu não faço nada pra te aborrecer Sou de demonstrar somente na cama Mas eu não desejo só prazer Sempre ao deitar te ver de pijama Penso no que fiz pra merecer Amo ouvir você dizer que me ama Eu também não canso de dizer Eu te amo em silêncio Me declaro em silêncio Eu demonstro em silêncio Tenta notar Que a palavra mais bonita Tá no meu olhar Eu te amo em silêncio Me declaro em silêncio Eu demonstro em silêncio Tenta entender Não enxerga só defeito Nesse meu jeito de ser Pô, coisa linda Seminha do Dinê e do Ferrugem Eu amo essa música de um jeito Por tudo que ela envolve E ela foi gravada pelo Suel Pelo Imagina Em 2016, 2017 E pelo Suic Simpatia também Deixa eu dar um Fica à vontade Uma lubrificada no maquinário Enquanto isso, Rogério Chegou mais um superchat aí da galera Continua chegando aqui, Brito Olha só A Arielle Andressa Contribuiu aqui com 5 reais E ela Pede pro Thiago mandar um beijo Pro fã clube do Príncipe do Alco Oh, fã clube do Príncipe do Alco Um beijo, meus amores Tamo junto É isso aí Pra você ver Já tem até um fã clube Príncipe do Alco E o nome do fã clube é Príncipe do Alco Caraca, a galera Não perde tempo Eu vou mudar meu nome Pra Príncipe do Alco Tu vai ver Meu Instagram Arroba Príncipe Mentira, vou fazer isso não Brito, olha só O Celerino Batista Tá de volta aqui Contribuiu mais uma vez E ele diz assim Tem que rolar essa Que não foi gravada Na minha direção Eu falei Caralho, eu tenho que dar Uma primeira pra esse cara E eu não tinha nada Eu inventei na hora Essa primeirinha assim Mandei pra ele E ele depois me ligou E falou assim Tiago, eu posso Terminar essa música Com um cara Aqui com o Thier Eu falei Fica à vontade Foi nossa primeira música Pega, aonde? Pega, pega Quando a gente pega É pra capar Pega, pega Hoje eu vou deixar você pegar Pega, pega Quando a gente pega É pra capar Pega, pega Hoje eu vou deixar você pegar Aonde? Na minha mão Opa Na minha mão Na minha mão Pra todo mundo ver Tira uma foto Me bota na carteira Caju pra baixo Acabou de gravar essa música No CD deles É mesmo? É Pô, o Caju tá bem pra caramba Adoro, cara Adoro, adoro Adoro porque Principalmente Tem uma merda aqui Mas tudo bem Principalmente Enrolou ali Por como os meninos são, né, cara O O Magu O O Bruno O João Todos eles, né? Sim O Ulrich O Bidel Os moleques São nota mil Assim O Maguzinho Tá fazendo uma coisa Muito legal Que ele tá conseguindo Ser amigo de todo mundo Isso é muito maneiro, tá ligado? Ele vai com todo mundo Ele é tipo aquele neném feliz Tá ligado? Tu pega no colo Não chora Ele é do caralho A gente ama ele de paixão E o João é O João eu conheço Desde muito novo, né? O pai do João Que é parceiro demais Levava o João Eu tenho uma foto aqui Depois eu vou te mostrar Do João com 12, 13 anos No pagode do Bom Gosto Tocando no meu banjo Assim O pai dele levava ele E a gente chamava ele pra tocar Então, pô Já é um Uma relação que não é de hoje Que maneiro Eles merecem Já tão na correria Muito, porra Caralho Foi também uma galera Que quando Houve uma Uma separação Não sou nem Tenho nem propriedade Pra falar disso, né? Mas é a minha visão de fora Quando houve uma separação Assim, eles passaram Porque saiu uma galera do grupo Era uma outra formação E aí eles remontaram o grupo Assim E hoje eu vi ele escolhendo Esse fruto de não ter desistido Ali da marca De ter acreditado Assim, é muito maneiro De verdade mesmo Tem um trampo Foi em São Paulo Eu não sei se foi o empresário Da época dele Não sei Nem conheço a pessoa direito Mas contratou o canal A gente foi lá Em São Paulo Aí foi gravado um acústico E esse acústico não saiu, cara Muita gente me cobra Cadê aquele acústico? Eu sempre explico pra galera Não foi a equipe do canal Que gravou Nem sei que fim levou Na verdade Deixa eu mandar um beijo pra Gisele Gisele é uma das pessoas Mais importantes lá do escritório Porque é ela que paga a gente Ah é? E ela acabou de mandar mensagem aqui Eu tô te ouvindo Pra você não falar besteira Então Gisele, beijo Eu não falo isso Você sabe que não sou eu, né? Então pode ficar suave É nóis E é isso, rapaziada A galera que me cobra Não ficou na conta do canal Essa aí Infelizmente não saiu Mas tá aí um monte de material bacana Do Caju Caju que tá tirando onda Parabéns, rapaziada Inclusive, se eu não me engano Vai vir aqui, viu, Rogério? Opa Eu acho que já Se eu não me engano Se não tá marcado Em breve Caju pra baixo Estar aqui com a gente Estamos aguardando É Mais uma, Rogério? Vamos lá, Brito Olha só O Felipe Miranda Já tens de antes Da gente começar a live aqui Tá pedindo pro Serol Mandar um alô Pra galera Do Caioba Nova Iguaçu Galera do Caioba É nóis E aí, Brito Olha só Tem Uma pergunta legal Aqui do Daniel Daniel Catundê Eu acho que é isso Ele diz assim Serol Como você selecionou Sua banda E quais características Você buscou Pra ter esse som Que vocês têm Tão bonito E que É diferente De muitos Eita caralho Emborou ali Emborou lá no Pode falar O meu parceiro Não, então Ele pergunta Ele pede pra você Tu pode botar um pouquinho Da tua voz no meu fone aqui? Não tem Não tem Então vamos no aro mesmo Vai, fala aí Vamos lá, Tiago Olha só, cara Então o Daniel Catundê Ele diz assim Não, até a parte De como eu montei O som da banda Eu entendi Isso, né Como você selecionou Sua banda Quais características Você buscou Pra ter esse som Que é Diferente De muitos anos Pra cá É um som Pra dançar E cantar junto Cara As pessoas vão achar Que é coisa A minha banda Foi num acidente O Felipe tá aqui Que não me deixa mentir também Por que que aconteceu, né A gente tinha uma banda De uma galera também Que era bem bacana Assim, não posso Deixar de dar esse mérito a eles Só que quando chegou em janeiro Fevereiro ali De 2018 Dezoito? Saiu todo mundo A gente Teve um Arrancarrabo lá E saiu todo mundo Ficou só o Big E o E o Malditinho Malditinho é o Bruno Era Malditinho É o Bruno Porque ele chegava atrasado Ele era pequenininho A gente ia falar de Malditinho Merda Aí A gente tinha A gente tinha umas lives As terças-feiras No No Facebook Inclusive eu perdi a página Porra Somos dois Também perdi a minha E eu tô tentando Recuperar E o Facebook Não me dar a minha página De volta E quando eu tento Criar outra Eles derrubam Outra página Resumindo Eu mesmo não posso Ter uma página Minha no Facebook Não tem suporte Mas fui eu que dei mole Também Mas ninguém me responde Ninguém Eu vou lá Não tem problema não Eu queria só a página De volta E aí É uma parada Meio louca Assim Eu tava Pra fazer essas lives Às terças Era o Serol Sem Corte Nome bom né Serol Sem Corte Bom nome Boa sacada Lá no Silvio Também Que foi um Um cara Mais do que muito Importante Na minha Na minha caminhada É até hoje E aí Cara Vamos ter que fazer a live Caralho O povo tá cobrando Cobrando pra caralho Como é que faz a live Eu falei Mano calma aí Que eu tenho uma saída Eu tava entrando Pra Macumba Tá ligado Lá Pro meu Pro meu axé Que eu sou até hoje Lá no Pajô Quero deixar um beijo pra ele E o João Que toca na minha banda Repique Meu irmão O João Tocava Sempre tocou A Jéssica Irmã dele Toca pra caramba Toca agora com a Marvel É super Percussonista Assim Mas a Jéssica Tava no momento Que ela não tava tocando Porque ela tinha acabado De ter filho Ou Não sei Ficou muito bem Mas ela não tava podendo fazer Aí eu falei João Me ajuda mano Tô sem banda Deu uma merda lá Mandamos todo mundo embora Vamos Vamos fazer uma live Comigo mano Aí ele não demorou Eu vou Aí eu fui Chamei um outro Um outro rapaz Lá do centro também Que é meu amigo até hoje O Jô Desculpa tá Rogério tá Tá merecendo a câmera Rogério Vou colocar uma câmera pra você É mesmo cara Tinha que botar Tipo aquele quadradinho Assim no canto Vai ter GoPro tá chegando Né Rogério Tá ligado Vamos fazer esse Aí chamei o Tesoura Que toca lá no Thier Sim Aí falei com o Silvio Eu falei Silvio Eu não arrumei Tantan Um cara pra fazer Tantan Aí eu lembro Perfeitamente A frase do Silvio Falou Tiago Tem um moleque aqui Com essas palavras Mas não Não diminuindo O rapaz Tem um moleque aqui Um moleque que não sabe nada Mas eu acho que se largar ele aí na tua mão Tu vai dar uns saculejo nele Vai explicar Explicar Vai dar uns Porra Ele vai ficar bom Moleque tem talento Falei assim que eu gosto Manda pra cá Aí veio o Vitinho Estou falando a galera que ficou na banda até hoje Big João e Vitinho já estavam Aí fizemos a live O caralho E pintou um show pra gente fazer Sem contar que isso era já Fizemos a live em janeiro ou fevereiro Pintou um show pra gente fazer em abril Olha quanto tempo a gente ficar sem tocar Isso a gente tava desde 15 de dezembro sem tocar Caramba Mano Eu tinha saído do empresário Cara Loucura assim Foi uma fase obscura da minha life Aí pintou um show pra gente fazer Ensaiamos, ensaiamos, ensaiamos Fizemos o show Aí logo depois Pintou o Pintou o barril da abolição Pra gente tocar As cestas E aí Pô Os caras que eu tinha chamado Cada um tinha um compromisso Aí ficou na banda só o João O garoto do Tantão Vitinho Que tá até hoje E o Big Maluco Aí nós chamamos Aí o Pedrinho Tocava a batera Que é meu amigo também até hoje Mas não tá mais na banda também Porque ele não quis Que nós chamamos É Aí pandeiro Nós ficamos rodando Pra achar um pandeiro Rodando pra achar um pandeiro Aí o Didio veio tocar com a gente Também que é meu camarada Que também Não quis continuar Mas é meu irmão até hoje Gente boa Aí foi vindo Cara Aí o Jorginho Moleque do pandeiro Entrou Ele foi no barril Curtir Esse pagode sexta-feira Aí o Didio Quer ir no banheiro Deu o pandeiro na mão dele Ele tocou o pandeiro Eu gostei Duas semanas depois O Didio saiu Aí eu fui Mano chama aquele moleque lá Aí veio ele Aí o Malditinho saiu Mas o Malditinho saiu A gente já tava no Ah não Aí o Pedrinho Também não ficou O batera Eu falei Mano não vou botar mais batera não Pagode de mesa né Pá Vou botar um recorreco Aí lembrei do Tui Que eu tinha tocado com o Tui Em 2004 Eu tô ficando velho Longe ainda rainha Tá com gota né Já é um indício né Porra Mas tu sabia que eu tinha esse problema Desde os sete anos de idade cara Sério cara Deve faltar algum pedaço aqui Dentro de mim que ainda não acharam Ou tem algum pedaço a mais Sei lá Meu pai que fala Que desde os sete anos de idade Eu tenho esse problema de ácido úrico aí Mas tá melhorando Graças a Deus A gota agora vem só de Dois em três meses Ela dá uma variada Antigamente era direto Eu tinha tocado com o Tui Não demorou E cara eu achava que o Tui Batia um recorde sensacional Assim acho até hoje Lógico né Falei caralho mano O recorde do Tui aqui Vai ser o O estouro tá ligado Vai ficar o som que eu queria Aí mandei o telefone Essa história engraçada O Felipe já tava né O Felipe já tinha voltado Porque o Felipe também Trabalhou comigo De 2014 a 2016 De 2013 a 2016 E aí saiu Aí deu um giro Aí quando as coisas Que começaram a melhorar Eu falei não Volta pra cá Seu lugar é aqui Recontratou Volte que seu lugar é aqui Não Não deu nem opção De ele querer voltar não Falei vambora Volta logo Convocou É E aí eu falei Felipe tem esse moleque aí Pra botar na banda mano Já que o Pedro não vai vir mais É Pô não dá pra ficar só pandeiro né Vamos botar um reto Pra dar um molho Aquelas coisas de pagodeiro né Sim Aí Dei o telefone do tio E pro Felipe Mandei o contato assim Tá ligado Vai tomar uma? Não Olha A mão de bebê Treme aqui Não não quero Eu tô tomando uma Eu tô na sacanagem aqui Tá gostosinho Tô leve Tô de leve Aí mandei o telefone do tio E pro 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 Felipe Aí o Felipe Quando eu mandei o contato Vai um Tipo um envelopinho assim No Whatsapp né Sim sim Mano Tu vai botar um bandido Na banda Porque a foto do tio E Era tipo assim Cordãozão de ouro pra fora Mochila Bolão enterrado na cara Eu falei Não mano Moleque é Moleque é firme Pode chamar E é uma das pessoas Mais sensacionais Que a gente conhece Na vida Né Eu costumo dizer Que quem tem problema Com o Big e com o tio E Com o Big dá até pra ter Porque o Big tá velho né cara O Big envelheceu Eu falei isso essa semana Na viagem O Big tá com a barba do Botafogo Meio preta Meio branca O Big envelheceu Em dois anos aí De pandemia Vinte anos O Big tá um senhor Assim Mas porra o tio E É um amor de pessoa Cara O tio E é um cara Que Deus me livre Guarda o dia Que ele fala assim Sério Eu não quero mais tocar Vou falar Tá bom Eu vou te pagar Só pra tu vir Que é um Aí veio o tio E Aí o surdo era o cachorro Também Nosso parceiro Que também Já não tá mais né Saiu Aí veio Não antes o Shark O Malditinho Que saiu Saiu Cara Fudeu pra achar um violão É difícil né É difícil Um violão que toque Tudo que eu canto Que seja um cara Que tenha uma E também né Pra gente conviver É difícil Aí Essa questão da convivência É algo que você Leva bastante Às vezes pra mim Pra mim É melhor ter um cara Que eu conviva bem Do que um que toque Pra caralho Porém Coisas né Tocar o cara estuda Conviver não tem como Tu mudar Aí Eles falaram Mano Tem o Shark Caralho O cara com nome Internacional Vai ser foda Vai cobrar em dólar Aí eu chamo Esse Esse bendito aí Aí ele tava tocando Numa outra parada Aí porra Meteu uma marra do caralho Pra vir Lembra Não Que eu tô tocando aqui Que eu sou diretor Que eu sou Caralho De asa Eu falei Tá bom Cara Vem logo Também Virou Hoje é meu compadre Sou padrinho Do filho dele Do meu afilhado Tel Alô Tel É nóis Aí ficou o Chá Que aí Já tinha Era um outro baixista Resumindo Foi tudo no acidente Assim né De Do jeito que Deus quis O Breno Que tá tocando surdo agora Que é irmão do Bruno Do Caju Sim São irmãos São até parecidos Tocava no Misturô O Dubanjo O Dubanjo é o meu filho Vou te contar a história Como é que ele virou meu filho Eu não comi a mãe dele Pra deixar Pra deixar claro Nem conheço Tia Beijo Mas ele tocava também No Misturô É eles eram do Misturô E eu gostava muito do Misturô Eu sou o cara Eu tava Agora não tanto né Por causa da correria Mas o amor é o mesmo Bem próximo do João Duarte A gente se falava muito Assim O João também conheço Desde criança O João era criança E ia lá no meu portão E tal Meu parceiro Meu parceiro mesmo E eu sempre gostei muito Do Misturô Sempre achei um grupo Que tinha muito potencial Né Também gostava Apesar dos meninos Serem jovens Assim Eles eram bem Maduros tocando Assim E aí Tá bom o grupo? Não Ainda tem Mas eles estão Cada um fazendo Um projeto paralelo Né Tocando em bandas E tal Então assim Não sei Que andamento que tá não Aí Ficamos sem surdo Aí testamos Um surdista Que não rolou Aí a gente sentou Lá no quintal de casa A gente Caralho mano Cara Tá foda Tá foda Tem que trocar o surdo Tem que trocar o surdo Eu e os moleques da banda Assim Aí alguém falou assim Mano Tem o O Breno mano Aí eu Caralho Breno Aí eu olhei ele no Instagram Assim Como é que é o Instagram desse moleque Acho que ele me segue Aí pra Breno Não sei das quantas Aí Eu fui E falei Mano é ele Aí chamamos ele Tá lá até hoje Também um moleque de ouro Cara De ouro Assim eu dou muita sorte Com essas coisas Eu acabo Contratando gente Contratando né Já nem chamo disso Convidando pessoas Pra trabalhar comigo Que são De uma índole Isso faz toda a diferença Foda Tá ligado E aí foi a questão Aí depois a questão Da bateria Que era o mais delicado Pra gente Botar uma bateria Num som Que já tinha Meio que pelo menos Regional Regional É Dado certo né As pessoas começaram A aceitar Gente vocês estão me mandando Um monte de mensagem Obrigado É Começaram a aceitar A gente tocando Sem batera Aí nós fomos pra Gold Aquela história toda Que eu já contei E começamos a pegar Uns palcos maiores Assim Aí começaram a pegar Uns palcos maiores E eu comecei Tá bravo Tá chateado Tá não Tá não Ele é Tá tranquilo Ele é o amor de pessoa Ele é sangue bom mesmo né Ele é Que moleque bonitinho Também leva em consideração A convivência Por isso que ele tá aqui É o cara É isso Que moleque maneiro Pra aceitar Ficar duas semanas No Rio Trabalhando de oito A uma da manhã O cara tem que ser Muita gente boa E vagabundo Aí a gente começou A pegar uns palcos maiores Assim Não né Maiores Como as pessoas acham Que é Rock in Rio Essas porras Não Mas uns palcos Aí a gente começou A sentir falta de Um peso ali né É E eu gosto daquele Pss Tá ligado Eu gosto desse bagulho Eu gosto dessa porra Vem muito fundo de quintal Tem esse bagulho Esse ADMI E tal Toca pra caramba Caralho Quem a gente vai botar De batera Chamamos o Pedrinho Pedrinho Não quis e tal Maneiro Meu parceiro Até hoje Meu amigo Aí os caras Mano tem o Josivan Que tocava No Volpo Sereno Na época E aí eu fiquei Observando ele tocando E o Josivan Toca de um jeito Assim Muito diferente né Ele tem uma dinâmica Assim pra tocar Ele tenta Tocar o hatch Fora do Recorreco Assim né Fora da mesma Batida Pô Isso acaba Valorizando Os instrumentos De percussão E tal Porque Dependendo de como O cara toque É Eu não sou Entendedor Não posso também Né Dependendo Se o cara Fizer muito Barulho Assim Acaba dando uma Abafada E aí o Josivan Entende que ele tem que tocar Com a gente Assim né Juntos Nós tocamos juntos Mas aí eu falei Mano Eu não vou chamar o cara Pra sair Vou pro Sereno Pra vir pra cá Não existe isso Tá ligado Os caras mandaram ele embora Lá Ou ele sair de lá Com ele mesmo Beleza Eu queria ele aqui E ele Bom Não sei que merda Que ele arrumou lá Que ele saiu Que ele Eu não sei se ele quis sair Qual foi o bagulho E tá aí com a gente Cara E tamo satisfeitão Assim com Com o resultado Do trampo Aí foi assim que formou o som Tá ligado Foi desse jeito Que maneiro Por acidente O nosso show já é um acidente Que dá certo Título do corte Nosso show é um acidente Anota aí Ó Você vê Esses nomes Esses títulos Esses cortes aí também Ninguém falou Mas eu vou falar Tem uns títulos de corte Que Porra Meu coração vem na boca Eu falo Meu Deus Que hora que eu falei isso Rapaz Eu fui num podcast Que eu pedi pra mudar Rapaz Fui lá no podcast Falei algumas coisas E tal Aí quando eu vi os cortes Coisas que eu falei Pô meu irmão Me ajuda Ele falou Pô desculpa Mas rolou Graças a Deus Acontece Por isso que eu só vim aqui É É foda É foda Não mano Porra Não e Dependendo do que tiver escrito No título A pessoa às vezes Nem assiste Já vai lá Filha da Entendeu É mano São as almas sem luz Da internet A internet Ela é muito boa Cara Eu amo a internet Apesar de não ser um Internauta assido Usuário Assido né Assido é bom Gostei dessa palavra Botar isso num samba Mas assim Assim como ela ajuda Mais ajuda Do que atrapalha Ela também deu voz Pra um monte de gente Que tinha que ficar calado Tá ligado É Pô que puta O povo tá doente né cara É É complicado Uma Uma Mas deixa Rapaz Agora o que Tu ficou emocionado Que eu te elogiei né Pode falar Que o Leandro Falou que tu é um Cara maravilhoso E bonito Mostra pra cara aqui O povo sabe quem é ele Não ele é o Lombardi Ah então não vai não Ele vai aparecer na hora certa Pode fazer igual Aquele programa da Ana Maria Botar um bagulho na mão dele O Louro José É tá ligado Vai ficar maneiro E Thiago Agora falando de futuro Qual o próximo objetivo Que você tem Você faz essa Essa análise E se programa Nesse aspecto Ou deixa a parada E rolando Como é que é Cara O que me move É a música né Então assim Eu tô com o projeto agora De fazer o meu primeiro DVD né Acho que agora Dá Assim né Porque Eu sempre encarei A carreira solo Como uma coisa Muito difícil né cara Pô Você sozinho E o caralho Aí depois vai chegando Um, dois Não sei o que Aí você forma Sua equipe E tal E eu não queria Gravar um DVD Prematuro Tá ligado Eu queria Ter um número Legal de músicas Pra apresentar De minha autoria Gravadas por outros artistas Ter algumas músicas Da minha carreira Como cantor Que já tivessem Mesmo até que Em alguns poucos lugares né Mas tenha andado Tenho andado Hoje a gente tem a mania De pegar a mulher Como uma realidade Cara E foi a nossa única música Que não tocou no rádio Isso é muito louco Isso é o poder da internet Sim É a música que a gente abre O show E sem sombra de dúvidas É uma das músicas Que as pessoas mais cantam No show cara A música que tocou Em lugar nenhum A não ser no sul Que ela tocou com zoeira Tá ligado Que eu tenho que dar Esse crédito Que os moleques São meus parceiros Mas do resto Acho que ela foi até Regravada num trabalho Que eles gravaram agora Lá Que não saiu ainda Eu vi nos stories deles Eu acho que essa música É deve ter sido também Mas e aí E as pessoas estão cantando Pra caralho aqui Vai A gente foi Vitória A gente vai agora Em Floride Cara São Paulo Rodou bem Andou cara Então eu queria ter isso Pra poder gravar um DVD né Porque a carreira solo Em si já é um desafio né Isso que eu tava falando Não é ir lá e fazer um solo Assim na minha cabeça né Eu e o Thiago tá Nada contra quem faz Mas ir lá e fazer um solo E fazer um solo Só porque eu quero cantar sozinho Tá ligado Tem que ter um Por que né Ou tu é um fenômeno Cantando Coisa que eu não sou Ou tu tem uma história Ali pra contar E tal E eu tô construindo Essa história pra contar Aí eu acho que agora Já tem um capítulo Que é o meu primeiro DVD Pretende chamar Algum convidado Claro cara Porra DVD Eu encaro um DVD Como Realmente uma história Que você tá contando Cara Isso que eu tô falando E tem pessoas que não podem Não participar dessa história Cara Eu vou contar a minha história O nome do DVD Eu posso até adiantar Em primeira mão Olha aí Juliana Mais um corte Rogério Não brigue comigo Gisele Não brigue comigo Mas o nome do DVD É coleção Eu vou mostrar pras pessoas As coisas que eu colecionei Até aqui Saca? Os artistas que me gravaram As músicas que eu escrevi As histórias que eu coleciono O que eu mesmo Como Thiago Soares Colecionei na minha carreira Desde o grupo até aqui Minha coleção de amigos Convidados É E algumas coisas Que eu quero colecionar Aqui pra frente Que são as músicas inéditas Tá ligado Então Esse é o nome Coleção Thiago Soares Coleção Ou DVD Não pode adiantar Nenhum convidado também não né Não porque eu não chamei ninguém ainda É Eu tenho na minha cabeça É Mas aí fala antes De convidar É Vai que o cara não aceita Aí dá ruim Aí dá ruim Mas também é bom Que o cara fica meio assim De não aceitar Tá ligado É Já rolou pressão né Caralho Já anunciei Então Como é que eu não vou Esse filho da puta Vai Mas o meu Primeiro convidado Que eu vou anunciar Que é o mais importante de todos São vocês que estão assistindo Ah eu sou um marqueteiro Agora eu humilhei Arrasta pra cima Arrasta pro lado Que pra cima tá congestionado Não sério Porra Cara o povo indo mano A gente A gente tem Um lugar em mente Assim Que eu também não posso falar Porque não tá confirmado mesmo O lugar Na verdade nós íamos gravar Em novembro Já passou pra dezembro E eu já tô querendo Passar pra março Caramba Porque não tá tendo tempo Pra ensaiar Cara Esse lance né De a gente tá trabalhando Bastante Graças a Deus Que é melhor Do que ficar em casa Não tô reclamando Mas a gente não tá tendo tempo Pra ensaiar Não tá podendo parar E tipo assim Tem uma falga na semana Caralho Deixa eu cagar No banheiro de casa Tá ligado É mano Deixa eu cagar No banheiro de casa Mais um corte Esse cara é profissional Chegou mais um Superchat Rogério Já Quer adiantar com a gente Vamos lá Brito Chegaram dois Na verdade Dois E tem um aqui Que é bem especial Mas vamos lá Só pra Só pra A galera tá comentando Aqui né Bom Vamos lá O Celerino Batista Contribuiu aqui Com mais cinco reais E ele diz assim Serol sem cortes Era foda Tem todas as lives Baixadas no PC Se quiser Serol Pra postar na nova página Tá guardado lá com ele Tamo junto Cara Eu vou precisar Eu vou precisar mesmo Do material Que a galera Que me acompanha Mais tempo Tiver Porque eu queria fazer Um make off né Legal Desse trampo Que a gente Do coleção Que a gente vai gravar Eu queria mostrar Como é que foi A caminhada até aqui Tá ligado Eu acho que ia ficar bacana Assim Olha já Salva o contato aí Que não anda Sabe como botar Aquelas músicas no fundo É o Celerino Batista É botar uma música Mais filha da puta Quero vê-la sorrir Não tô zoando É pra dar um Pra dar um Brilho Dá um gás Vai lá Rogério Mais uma Vamos lá Brito O Thiago Ribeiro Tá aqui Brito E ele Olha só Ele Diz assim Tô aqui pra agradecer O Mozão Mozão é A Jaqueline Santana Que já tinha Contribuído anteriormente Então agora ele Veio e contribuiu também Veio e contribuiu Com mais 20 Fortaleceu Que delícia Realmente são amores Fortaleceu com mais 20 Aqui Brito E aí ele diz assim Então tô aqui A gente também ama vocês A partir de agora É verdade Olha só Tô aqui pra agradecer Tô aqui pra agradecer o Mozão Que fez a propaganda do canal Reforçar pra galera Nos ouvir no canal Luiz Felipe e Thiago Ribeiro Composições E dizer Jaque Seu amor tem valor Mas não tem preço Thiago e Leandro Vocês são foda Tamo junto Valeu Tem valor Mas não tem preço Vou te confessar Paro pra pensar E nem sei se te mereço Deus abençoou Pois o teu amor Tem valor Mas não tem preço Música do meu CD Milionário no Amor Eu Milton Milton Megamente E Cleitinho Persona Que maneiro Rogério Mais alguma Manda um abraço Pra galera Que também Tá aí participando Lembrando sempre Que a gente Lê o superchat Mas lê também Da galera Que não participou Com o superchat Mas que sempre dá a moral Pode dar um aloe Pra galera A galera aqui Tá lembrando também A Arielle Andressa Que também já tinha Contribuído mais acima Ela diz assim Serol Volta com o quadro Como levar a vida Sem nenhum E aí tem mais gente Lembrando desse quadro Que o Kaique Silva também Como levar a vida Sem nenhum Gente você gosta Da sacanagem né cara Tô tentando ser um cara sério Rapaz Tô Porra Pera aí Ah Ah Tem uma mãozinha aqui Perdão Pode conseguir Tudo certo aí Tiago Tudo certo aí Show de bola E aí assim Não Só Brito Rapidinho Fica à vontade Só fazendo o registro aqui né Helena Gonçalves Dizendo que é apaixonada Pelo Pelo Tiago Dan Dan Coutinho Tá por aqui também O Serol11 Tem bastante tempo aqui Que ele manda mensagem aqui Tiago Dizendo assim Salve salve Serol Quando vai tirar uma play No Warzone comigo Pô vambora Me adiciona lá É Tiago Serol Tudo junto E vira e me achotou Atrapalhando o esquadrão Vambora É o Call of Duty né Do videogame Que maneiro Eu quando tô em casa Eu gosto de jogar um pouquinho Mas fica na sacanagem mesmo E o FIFA Parou com o FIFA? Tô jogando É Tô montando um time bom aí É mesmo? É Eu, Tatu Paim Escolambretta Capinguinha Zé Pirata Pinga Fogo Jarba Jansen Dorneguin da Favela Meu Primo Leandro Moleque Lourinho É isso Mandar um abraço pro Kaique Que tá ligado aí E diz que gosta muito do canal E sempre acompanha Tiagão Meu irmão Mais um Mais um pra conta Brigadaço Meu irmão Hoje foi express Agora a gente enxugou Não é não Rogério? Fala aí Se não o HD não cabe Dá tempo de cortar cabelo Achei que eu não ia Não, não vou cortar mais Nove horas da noite Mas e aí Brigadaço Meu irmão Mais uma vez Você é um cara que sempre Topa as paradas Sempre compra Nossas ideias É isso aí Volte mais vezes Rogério, obrigado Valeu, Breto Obrigado por sempre Também estar com a gente Mesmo com essa correria Sempre Disponível e disposto Valeu, meu irmão Obrigado Quero agradecer aí também Você que Já é meu amigo Meu irmão Nosso Rogério Valeu, valeu, Thiago E a todo mundo aí Sério agora que assiste Que Que entende também Nosso Nosso jeito de De levar as coisas, né Pra não ficar engessado É por isso que a gente faz desse jeito, né Porque a gente acredita que Dá pra ser quem a gente quer ser E trabalhar com o que a gente trabalha Então quero deixar minha gratidão aí A todo mundo que tá comparecendo Tá me seguindo lá no No Instagram TH Soares Oficial E as mensagens que eu recebo É isso que me faz Tá trabalhando E fazendo música nova E compondo E fazendo tudo Obrigado você Obrigado geral aí Tudo começou aqui no Leandro Brito E vai continuar por aqui sempre Tamo junto Amém Rogério Só um detalhe pra galera também, né A gente vai ter toda terça e quinta Vai ter um episódio novo Aqui no Brito Podcast Esse foi ao vivo Mas tem alguns que a gente vai soltar Que a gente gravou Geralmente nessa média aí Uma hora e meia Uma hora de vídeo Por quê? Porque a gente quer deixar só ali O supra-sumo do papo pra vocês Supra-sumo É Mas os melhores momentos também Você pode ver lá no canal de cortes, tá? Que tá na descrição Tamo junto, Thiago Valeu, Felipe Valeu, um abraço Vai fechar com um aí? Vou fechar com uma inédita Pode ser? Arrocha, arrocha Essa eu fiz esses dias Tá desafinado o violão Porque, né Sabe como é que é Vai desafinado mesmo Quando me largou Achei que ia esquecer Errei Pensando bem Só piorou É tanto amigo em comum E toda foto que eu dou Zoom é dor Tá lá meu ex-amor Feliz da vida com copo na mão Desativou a localização Com jeito nenhum Que vai ter recaída Cantando pagode de superação E eu em casa Cheio de medo De alguém roubar seu coração E se eu desapegar também Será que vai incomodar? Eu penso direto em mandar mensagem Mas quem chuta o balde é que tem que buscar E se eu desapegar também Quem é que vai me segurar? Bebendo e beijando em toda balada Dormindo na casa de quem me abrigar Ah, se eu pudesse voltar Se eu pudesse voltar Projeto Enfim, bancar ali Os custos da produção Que são consideráveis É isso É isso aí meu irmão Tamo juntasso Obrigado Tiagão mais uma vez Brigadaço Tamo junto Sucesso Tamo junto Valeu gente Um abraço E toda terça e quinta Às 19h Aqui no Brito Podcast Tamo junto Valeu Rogério Valeu Porra O Express